O arquivo da Câmara Municipal de Peja está a título de depósito, o histórico, está a título de depósito no arquivo distrital de Peja. Nós aqui na Câmara Municipal temos o arquivo intermédio e é aqui que nos encontramos neste espaço da Rua da Moeda, que tem todos os documentos administrativos que são produzidos pela autarquia e que têm interesse, por isso é que nós os guardamos, porque fazem prova, constituem prova para os cidadãos nas suas mais diversas atividades. Toda essa documentação são testemunho da história da cidade e penso que os arquivos fazem parte da vida dos cidadãos, às vezes de uma forma inconsciente. Porque os arquivos não são só papéis, também são registros fotográficos, existem registros que estão em diferentes tipos de suporte. Nós não podemos resumir os arquivos apenas ao suporte-papel. Através da guarda dos documentos que são importantes para os cidadãos, conseguimos garantir aos cidadãos que os seus direitos estão aqui guardados e cada vez que seja necessário recorrerem a eles, nós temos aqui disponíveis para que possam usufruir dessa documentação e fazer dela o que entenderem. Obrigado. 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 Obrigado.